Música Alguém das coisas na vida, por exemplo, algo que não tem cheiro Peso nem sabor não se adquire com dinheiro Quem não tem valor, custa do sentimento Mas prazer então me corta, eu me passo de reto Se torto eu já estou, os pensamentos vão afeto O chão já está perto de mais, sempre que está acabando É melhor fora Música Caminhando pela rua, conhecidos encontrei Ei, alô a todo mundo e a você me apresentei Se foi acaso ou se foi sorte, não procuro explicação Basta olhar em meus olhos e dizer se estou feliz Música E tá agotado com equilíbrio Equilíbrio Algumas coisas na vida, por exemplo, algo que não tem cheiro Peso nem sabor não se adquire com dinheiro Quem não tem valor, custa do sentimento Traz prazer e também cor Não me faço de reto Se torto eu já estou Os pensamentos vão afeto O chão já está perto de mais Meu tempo está acabando E é melhor fora A cada momento foi na rua, conhecidos encontrei E alô a todo mundo e a você me apresentei Se foi acaso ou se foi sorte, não procuro explicação Basta olhar em meus olhos e dizer se estou feliz Você está bem, você está feliz Fica bem a solução E se quiser ler minhas mãos Tá agotado com equilíbrio 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 Oh, 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 oh Música Acertou o lasão, moleque! No São Paulo, todo mundo errava Devia ter começado aqui Música